Agora, existem outras formas, professor? Sim, eu quero dar uma segunda forma aqui, dica para vocês, que é muito legal, que é você entender o contexto de cada um desses ritmos. O ritmo de valsa, que é esse ritmo de três tempos, ele é um ritmo que é uma variação do sertanejo. Sertanejo. Então, ele é do sertanejo, é uma variação do sertanejo raiz, então isso quer dizer que ele é uma variação de um hino, de um sertanejo antigo. Então, quer dizer que ele normalmente vai ser usado em hinos mais antigos, que tem ou que remete ao sertanejo raiz. O ritmo de guarânia é a mesma coisa, também é uma variação do sertanejo antigo raiz, então normalmente os hinos mais antigos ou vai ser ritmo de valsa ou vai ser ritmo de guarânia. Agora, o ritmo pop lento e pop rápido, eles já são ritmos que são ritmos populares, esse pop significa popular. Então, várias músicas mais novas, então aqui é popular, novas, vão vir deles. Então, normalmente as músicas mais novas que a gente tem, mais popular, vão ser os ritmos ou pop lento ou pop rápido. Então, para a gente poder entender isso, olha só como que fica simples. Se eu fosse tocar esse hino aqui, que muitos de vocês devem conhecer, que é o Sem Ovelhas, é um hino muito velho, muito antigo para quem conhece. Então, ele vai ser o ritmo de guarânia porque é uma variação do sertanejo raiz. Eram cem ovelhas, juntas no aprisco, ritmo de seis tempos. Eram cem ovelhas. Outro hino, Oliveira Verdadeira. Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo é. Agora, exemplos de hinos mais novos. Que ou vai ser o ritmo pop lento ou pop rápido. Se o hino for mais novo e for rápido, obviamente que vai ser o ritmo pop rápido. Porque ele é um ritmo para hino de celebração. Se eu fosse tocar esse hino aqui, ó. Celebrar é Cristo, celebrar. Hino rápido é o pop rápido. Celebrar é Cristo, celebrar. Ressuscitou, 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 ele vive para sempre. Outro hino que vai ser rápido. Hino agitado de celebração, normalmente é o pop rápido. Ouvi-se o júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram ao Senhor. Ouvi-se um bravo de vitória. O dia do Senhor chegou. Ou poderia ser esse nome? Aqui, ó. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus rompou essas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Olha só que legal. Então, hinos que são rápidos, mas novos, normalmente, ou mesmo que não seja tão novo assim, mas sendo mais rápido, é o pop rápido que a gente usa. Agora, se for hinos mais novos, só que lentos, a gente usa o ritmo pop lento. Por exemplo, esse hino aqui, ó. O que dê-lhe por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Outro hino, que é pop lento. São os hinos um pouco mais novos. É antigo, mas não é tão antigo assim. O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel. No começo tem provas amagas, mas no fim tem o sabor de mel. Os hinos do Fernandinho. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti te renderei. Ó, o hino do Fernandinho, que vai ter isso também. Vem, que linda, ti, ó. É, tu és o Deus dessa terra, tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação, tu és ninguém, é como o nosso Deus. Vários hinos, vários hinos mais novos, vai ser o ritmo pop lento, se ele for mais lento. Inclusive, esses hinos, os worship, todas as grandes partes desses lançamentos de hinos novos que a gente tem, normalmente é o ritmo pop lento. Então, esse é uma segunda forma de você descobrir exatamente qual o ritmo do hino. É só você prestar atenção nesses detalhes. Se o hino for mais antigo, provavelmente ele vai ser o ritmo de três tempos, que é uma variação do sertanejo antigo, que é o ritmo de valsa, ou o ritmo de guarânia, que é o ritmo de seis tempos, que também é uma variação do sertanejo mais antigo. Agora, se ele for um hino de celebração, um hino mais editado, provavelmente vai ser o ritmo pop rápido, ou se o hino for mais lento e mais novo, provavelmente vai ser o ritmo pop lento. Obrigado.